O que nós podemos fazer enquanto Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Goiânia, que é a vigilância epidemiológica, a testagem ampliada, a realização de mais de 10 mil testes por semana, a abertura de mais de 300 leitos de UTI totalizados hoje, a quantidade de pessoas que vem sendo atendido na Zupa e todo esse cenário de vacinação que nós temos apresentado até hoje, nós temos uma dificuldade da restrição da propagação do vírus. A vacina ainda é escassa. Nós já estamos vacinando os idosos com mais de 75 anos, mas a quantidade de vacina ainda não permite a proteção adequada da população. A restrição de momento e a seriedade que a Prefeitura trata, a necessidade da restrição social, do isolamento nesse decreto, que solicita esses 14 dias de atenção da população, deve ser levado em contra como um cenário muito importante. Aqui, enquanto médico, enquanto Secretário de Saúde, eu me sinto na obrigação de chamar a responsabilidade de todas as pessoas pelo compromisso maior com a vida. Nós estamos fazendo o que é possível dentro de todas as capacidades instaladas da cidade, mas, em um momento, esses leitos não poderão mais ser abertos e as pessoas terão que agonizar sem a possibilidade de receber tratamento médico. É imperativo que as pessoas entendam da importância, da necessidade dessa diminuição da circulação da cepa. Nós não queremos só que as pessoas fiquem sem circular. Nós precisamos que o vírus não circule, para que o sistema de saúde consiga atender as pessoas que já estão internadas, as novas vagas, que ainda podem ser abertas, servirem de retaguarda para que, após, outras pessoas possam ser atendidas. Secretário, diante de um cenário desse tão complicado que chegamos, o que esperar para os próximos dias? A situação, então, tende a piorar? Qual que é a expectativa? O que nós observamos é um cenário em que eu não posso ainda afirmar pelos dados da taxa de transmissão e da taxa de propagação da infecção que nós já atingimos o pico da infecção. Isso não é possível ser afirmado. Ou seja, nós ainda teremos, sim, maior incremento de casos nos próximos dias. Secretário Goiânia, vem adorando medidas respectivas desde o dia 1º, medidas mais duras. Qual a avaliação que a gente pode fazer dessa primeira quinzena do mês de março? É importante destacar que a população não observou a necessidade das restrições que se propôs nos primeiros decretos. E que essa realidade da taxa de diminuição de circulação do vírus ainda não pôde ser observada. Por isso, da importância desses próximos 14 dias serem fundamentais para a contenção da taxa de transmissão da doença. Para que o sistema de saúde continue atendendo as pessoas. Presidente, você podia falar um pouquinho mais dessa seca da P1 que foi descoberta em Manaus. Ela, então, é predominante hoje aqui em Goiânia, aqui na capital. Essa é a grande preocupação. E por que ela é descoberta? A amostragem que foi realizada de 30 sequenciamentos genéticos identificou 93% da prevalência dessa cepa. As informações e o conhecimento técnico científico que nós temos dessa cepa é que ela tem um maior poder de virulência e contágio. E também hospitaliza pessoas de menor idade. Diferente do que se observava na onda anterior do ano passado em que a grande maioria das pessoas hospitalizadas eram pessoas mais idosas e com comorbidades. Hoje, o cenário mostra, sim, pessoas mais jovens em situações graves. E isso é o reflexo dessa cepa mais agressiva. Secretário, para as pessoas que, de repente, questionarem a quantidade de amostras, 30 amostras, né? O que é possível dizer em relação a esse sequenciamento? É realmente já um estudo que pode indicar o que está acontecendo em toda a Goiânia e região metropolitana? Apesar de ser uma amostra pequena, esse dado todo de positividade do ponto de vista epidemiológico traduz em uma prevalência maior. Na hora que eu transporto essa amostragem de 30 para o cenário da capital e eu tenho 93% do achado, a possibilidade já fica como praticamente definida de que seja essa a cepa predominante, prevalente na cidade de Goiânia. A repórter Mônica Novaes agora faz uma pergunta ao secretário municipal de saúde de Goiânia e é uma preocupação eminente para toda a saúde estadual no que diz respeito à nova cepa que circula aqui em Goiânia. Vamos ouvir. Nós vínhamos abrindo leitos de uma forma paulatina e controlada tecnicamente de forma a sempre tentar garantir a ocupação abaixo de 70%. De repente, em menos de 96 horas, nós tivemos uma taxa que subiu de 70% para mais de 95%, 96%, hospitalização de pessoas mais jovens e, frente a esse cenário, já se pensava na possibilidade dessa cepa. Por isso, nós, em parceria com a Universidade Federal, solicitamos o sequenciamento genético dessas amostras, que eu repito mais uma vez, são amostras aleatórias e que abrangem toda a região da cidade.